Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do riquíssimo estado do Pará, município de Brasil Novo. Área total 663 hectares, uma fazenda de dupla aptidão, riquíssima em índice pluviométrico. Área aberta 484 hectares em pastagens, com 15 divisões de pastos. Altitude 190 metros, topografia plana e semiplana, teor de argila de 20 a 35%, tipo de solo, terra vermelha e terra amarela. Índice pluviométrico de 1.900 milímetros a 2.200 milímetros por ano. Recursos hídricos, 5 nascentes, 1 igarapé, 15 barreiros e 1 barragem. Logisticar, 40 km do asfalto, 30 km de estrada de chão em Pissarra. Excelente acesso, bem-feitorias, casas, sede boa, energia elétrica, curral completo e secas em todo o seu perímetro. Documentação regularizada, preço por hectare R$ 7.842,00, preço total R$ 5.200.000,00. Condições de pagamento, entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.